Momento Esportivo, oferecimento Vila 61, Casa Bar, todos os dias. RGA Engenharia, projetos industriais e segurança do trabalho. Karine Lessa Confecções, pensou em uniformes, lembrou Karine Lessa. Olá, está no ar mais uma edição do nosso Momento Esportivo, com as seguintes machetes. Montes Claro disputando o campeonato mineiro de handball. Você vai ficar sabendo aqui no nosso Momento Esportivo. Está sendo realizado na cidade o terceiro encontro internacional de pesquisadores e esporte, saúde e bem-estar. Nós convidamos dois palestrantes para bater um papo conosco. O português, doutor Antônio Manuel Fonseca e o brasileiro, hoje cidadão americano, o doutor Cláudio Batalim. Nós vamos bater um papo, falar sobre fisiologia, psicologia e muito mais. Essas e outras notícias, agora. O Montes Claros Handball está jogando na cidade de São Sebastião do Paraíso. O campeonato mineiro de handball, categoria infantil, masculino e feminino. Não saiu bem, perdeu as duas partidas e agora tem que torcer para os outros adversários para continuar na competição. Montes Claros, que é a cidade do handball, faturou vários títulos mineiro, gime e também terceiro lugar no brasileiro. Está sendo realizado em Montes Claros. Começou na última quarta-feira e vai até o dia 15, no sábado, o terceiro encontro internacional de pesquisadores. Estão aqui conferencistas de várias partes do Brasil e do mundo. Em nosso estúdio agora nos convidamos dois, que são um brasileiro e um irmão, é o português. O brasileiro é Cláudio Batalini, ele que é de Brasília, mas já reside nos Estados Unidos há 22 anos. É um dos melhores fisiologistas do mundo. Você vai ficar sabendo daqui a pouco por que nós estamos falando disso. E o doutor Antônio Manuel, que é profissional de educação física e também psicologia do esporte. Vamos bater um papo com eles para falar do evento aqui em Montes Claros. Cláudio, ontem você fez uma palestra na abertura, falando que você já trabalhou como profissional. Primeiro eu gostaria que você apresentasse a sua formação, de onde você é e onde você está hoje. E falasse um pouco da palestra que você fez lá na abertura do terceiro encontro internacional. Sim. Como você disse, eu sou de Brasília, nasci em Brasília. Meu curso, eu fiz o bacharelado em Educação Física na Universidade Católica de Brasília. E depois do meu curso, eu acabei virando treinador. Treinei vários atletas profissionais, treinei campeões pan-americanos, treinei vários atletas olímpicos brasileiros na modalidade triatlon, de mountain bike também. Trabalhei com muitos atletas de natação. E em uma oportunidade, nos anos 90, de ir aos Estados Unidos treinar a equipe brasileira de triatlon, eu recebi um convite para estudar em uma universidade americana, e estudar, fazer o mestrado e, consequentemente, o doutorado. E eu aceitei o desafio, né? O meu intuito foi sempre de melhorar a minha educação. Uma oportunidade para poucos, né? Sem dúvida, foi realmente. E fui realmente muito abençoado, né, por essa oportunidade. E estudei, fiz o mestrado, fiz o doutorado no Colorado. E me saí bem, estudei bastante e acabei conhecendo a minha esposa nos Estados Unidos. E hoje temos três filhinhos e, depois da minha graduação no doutorado, eu recebi um convite, né, para participar de um concurso na Universidade da Carolina do Norte. E foi lá que eu estou até hoje, há 13 anos já, como professor, né, efetivo. E minha área hoje de pesquisa não tem nada a ver com esporte. Minha área de pesquisa hoje é dentro da área do câncer, né, os efeitos da atividade física em pacientes com câncer. Mas sempre uso, né, os conhecimentos de treinamento esportivo, né, para o treinamento dos meus pacientes. Então, isso me ajudou muito durante os anos, né, a forma no qual eu treinei os atletas, aquela forma de motivar o atleta e trabalhar com ele. E eu sempre uso tudo que eu aprendi nesses anos, né, como treinador, né, now, agora sendo um pesquisador. E, graças a Deus, o resultado do nosso trabalho tem sido muito positivo, os nossos pacientes têm realmente se sentido muito melhor. E a gente continua pesquisando para que um dia consigamos desenvolver, né, padrões de atividade física para pacientes com câncer. E um dia esperando que a atividade física faça parte do tratamento conjunto, né, com as terapias que são muito importantes e necessárias nessa população de pacientes. Doutor Antônio Manuel Fonseca, a sua formação é educação física e também psicologia do esporte. Hoje podemos falar, profissional de educação física, continua lecionando ou não? Sim, sim, aliás, hoje é a minha função, tirando as funções de gestão, que também desempenho, mas, essencialmente, eu entendo como um professor. Esse é o meu papel, é ser professor. Também já estive, quer como praticante, quer depois como treinador, estive também relacionado, essencialmente, ao futebol. O futebol profissional, portanto, tinha várias linhas no futebol profissional, mas isso já acabou há muito tempo. Eu fui acumulando, enquanto podia. Já há uns anos nesta parte, o meu trabalho é, fundamentalmente, ser professor. E dentro do ser professor, tenho que lecionar, obviamente, mas também dirigir pesquisa, orientar novos pesquisadores, novos professores, e é essa a minha função. Portanto, sou professor com muito orgulho. Hoje virou moda ou é necessidade? Todos os ramos da área da educação física, do esporte, da atividade física, estão usando muito o psicólogo no esporte. É necessidade ou é modismo? Bom, eu não sei exatamente se uns o utilizam por uma forma, outros o utilizam por outra. Certamente que haverá das duas formas. Isto é, há pessoas que o usam por moda, da mesma forma que nós muitas das vezes compramos celulares que têm um conjunto de funções e que, na verdade, nós só usamos para fazer a chamada e receber a chamada. Mas é moda, porque é o último que está a sair. Mas também não tenho dúvidas nenhumas que há muitas pessoas que o utilizam por necessidade. Mas ainda assim, o que gostaria era que as pessoas o utilizassem por convicção. Que é, por necessidade, normalmente nós só sentimos a necessidade depois das coisas já terem acontecido. E é porque alguma coisa nos aconteceu e nós dizemos porquê é que eu não fiz isto? E muitas das vezes o que acontece, efetivamente, é que as pessoas recorrem aos especialistas em psicologia, psicólogos e outros técnicos nesta área, porque depararam com algum problema. O que eu gostaria, e um pouco na linha, e dando aqui um salto com aquilo que o Cláudio falou, no câncer, é que isto integrasse um processo. A questão da prevenção. E desse ponto de vista, para mim não tenho dúvidas que o que está errado é nós não entendermos as questões da psicologia ao mesmo momento que entendemos outro tipo de questões. Deixe-me dar um exemplo. Eu costumo dizer que a psicologia funciona como o software humano. As pessoas que estudam as questões da psicologia estudam porque é que as pessoas pensam de uma certa forma, o que é que sentem, e como é que com base nisso vão comportar. Ou as consequências até do comportamento. Isto não tem sentido estar desligado daquilo que as pessoas fazem efetivamente. Porque o facto de que as pessoas pensam ou se sentem vai ter um impacto, e é impactado, por aquilo que fazem. Portanto, desse ponto de vista, desse ponto de vista o que eu acho é que é fundamental que as pessoas integrem as questões de natureza psicológica no seu processo de treino. As coisas não têm sentido estar separadas. Está certo. Olha, nós estamos batendo papo com o Dr. Cláudio Batalini, ele é dos Estados Unidos, está fazendo palestra aqui no terceiro encontro internacional, e o Dr. Antônio Manuel de Portugal. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar o papo com ele, e vamos ver um pouco da abertura na última quarta-feira. Já, já a gente volta. E aí E aí E aí E aí